Olá, gente querida da minha comunidade Vila Olímpia, olá você que nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estarem conectados e nos acompanharem nessa série Enfrentando a Crise com Otimismo e Esperança. Receba o meu carinho e receba o meu abraço virtual. Bem, recentemente vimos numa das entrevistas do ministro da Saúde, Mandetta, prestando um relatório à comunidade das ações do governo e uma das falas dele me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, eu vou ler. Desliguem um pouco a televisão, às vezes ela é tóxica demais. Os meios de comunicação são sórdidos, pois só vendem se a matéria for ruim. Essa fala do ministro me chamou a atenção. Muito daquilo que afeta diretamente a nossa vida vem pelos canais de acesso da nossa alma. E esses canais de acesso são os nossos sentidos. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Em outras palavras, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente pelo odor, olfato, pelo tato, aquilo que você ingere, seja comendo ou bebendo, de alguma forma isso causa um impacto significativo na qualidade da sua vida. Essa fala do ministro parece que ele a copiou da Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus chama a nossa atenção para esse aspecto. Aquilo que entra para a nossa vida, aquilo que nós absorvemos através dos sentidos. Eu vou ler para você o Salmo 101, o versículo 3. O Salmo 101 é uma oração feita em favor do rei, para que o rei faça um bom reinado. E no versículo 3 diz assim, O significado da palavra pernicioso está relacionado àquilo que causa danos para a nossa vida. Pernicioso é aquilo que é nocivo, é aquilo que é prejudicial. Em outras palavras, o rei aqui se compromete para um bom governo, ele se compromete a não colocar diante dos seus olhos, aquilo que possa causar danos, aquilo que seja nocivo ou de alguma forma seja prejudicial. Interessante que dizem que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Eu diria que, de alguma forma, todos os nossos sentidos, eles são janela, porta, entrada secreta. O fato é que todos os nossos sentidos são vias de acesso de algo que vem de fora para dentro. E quem controla isso, quem controla receber isso ou não, é você, sou eu, é cada um de nós. É a gente que decide o que ver e o que não ver, o que ouvir e o que não ouvir, o que comer e o que não comer, e assim por diante. Somos nós. Então, meu querido, minha querida, eu quero convidar você a pensar. O que você anda colocando para dentro de você? O que você coloca diante dos seus olhos? Na oração do rei, ele se comprometeu a não colocar diante dos seus olhos nada que fosse nocivo, nada que fosse prejudicial, nada que causasse algum tipo de dano, nada que intoxicasse. Você entendeu? Quem decide é você. Quem escolhe é você. Nesses dias de isolamento, nesse tempo de crise, amenize o sofrimento seu ou de outros. Não perca o seu tempo assistindo aquilo que traz prejuízo, seja emocional, seja, enfim, prejuízos psíquicos, espirituais. Não, não perca tempo com isso. Você já sabe o que deve fazer quanto ao cuidado da sua saúde e de outros. Você já sabe. Então, desligue tudo aquilo que possa ser, de alguma forma, nocivo para você. Não perca tempo. Leia um bom livro. Estude a Bíblia Sagrada. Gaste tempo de qualidade com a sua família. E permita que esse tempo de crise aproxime você cada vez mais da sua família, se aproxime cada vez mais de Deus. E tome essa decisão firme de não permitir que nada que venha de fora e que possa trazer sofrimento para a sua vida, que isso seja definitivamente banido e barrado por você. Deus te abençoe e até a próxima.